Rodeio, rodeio, rodeio. O CTG Amor e Tradição com Vida, fio, pra baile dia 17, na Fazenda Evaristo, com os mateadores. Bolei a perna vivente, sábado dia 17, os mateadores, na Fazenda Evaristo. Os ingressos, você já sabe, nos bolichos de costume. Sábado dia 17, os mateadores, na Fazenda Evaristo.